e muito bem-vindos a mais um programa francamente pela rádio difusor 810 e também pelo portal jj.com.br tá aí na franco na área com você pela próxima hora sempre com uma programação especial aqui no francamente e hoje estou com ele que é dj produtor cultural é o militante das artes aqui natan dj natan nascimento dj natan nascimento também conhecido como pupa nast pupa nast da onde vem esse apelido vamos começar daí bem-vindo tudo bem como você está bem saúde está tranquilão graças a já tudo bem tá pupa nast pupa nast vem por causa do reggae né muitos artistas jamaicanos tinha esse lance de ter o nome pupa não sei o que lá tal e muitas vezes a tradução né ao pedaleta é pai e e aí né internamente dentro do coletivo nosso do favela os caras né como eu acho que como eu tive o ímpeto de começar a parada os caras falavam que era o pupa da galera né aí pegou o pai de todos o pupa tá pro reggae assim como j está pro rap porque tem vários raps que é o j no final né sim é o que eu é é na verdade é mais dj né que os caras por causa do é o léo cool j né sim e aí os caras pegou mas aí vira nome artístico de geral né é k lj aí tem eric j tem vários j's por aí j j's tem vários j's por aí foi cultural da época assim né acho que pegou me conta quero saber da tua história nasceu saiu lá da sua mãe possivelmente aqui pra trás aqui tinha uma maternidade antes aqui na avenida né você nasceu aqui foi na maternidade é sou jundiaiense natural e nasci em 90 né 1990 década de ouro época da copa da itália é é não é eu vivenciei coisas boas 94 98 2002 98 acho que não foi tão bom não acho que não foi de 2002 foi mais legal mas foi traumático foi legal porque a galera ainda pintava a rua e tal era maneiro de copa era atravessava um portal do tempo né quando rolava a copa era muito louco é tipo parava tudo né a escola parava o trabalho parava parava tudo né tipo era ser brasileiro né é eu nem sei direito hoje em dia acho que a copa dura uns 40 dias não é um negócio assim pra mim era duas semanas olha só porque eu não eu não acompanho mais nada não tô brincando eu tô falando uma coisa completamente aleatória mas eu acho que deve ser tipo um meizinho ali é um evento até que curto né então tipo a nossa era tipo o mês de ser brasileiro de ser brasileiro era bem louco agora uma preguicinha ali de colocar uma camisa verde e amarela não tô apanhando na rua né não lançou a camisa preta já simpatizei mais com ela simpatizo mais já dá pra sair torcer de novo me conta como que era é arte cultura na tua casa assim porque é a gente é alimentado de repente na década de 90 ainda com que tocava na rádio né numa era pré internet a tua fonte de consumo é o que a família escuta né é o que tá no programa de auditório da tv né quais são as bandas que estão na mtv no faustão no gugu como que esse repertório teu repertório foi surgindo é eu acho que eu tive um é agora vou vou tentar construir essa resposta na cabeça eu acho que eu tive várias influências né e assim dentro de casa meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de ouvir música e meus pais eles tiveram eu cedo né então como que eu posso dizer assim ele eu tava com 10 anos meus pais tinham 30 basicamente tá então imagina hoje um jovem de hoje que curte um baiana system vamos dizer assim que é uma molecada mais alternativa mais descolada gosta de ouvir música sabe assim mais aberta meu pai era esse cara em 94 no chico sainz então ele ele inclusive trabalhou na difusora um bom tempo na rádio é ele me conta isso que ele trabalha na difusora tal aí fazia o lance de ligar os cabos pá e aí nisso ele aprendeu muito de música e aí a rádio traz uma outra experiência assim outro repertório né e geral né porque assim eu não era nem nascido anos 80 difusora pra mim não tava né dentro do meu pai estagiário mas ele aprendeu muito de música e levou e sempre levou isso né e aí também acho que por causa das raízes dele ali tal ele então tipo pô às vezes eu acordava ouvindo um zé ramado de manhã cedo às vezes era chico sainz disco do the door acho que o jim morrison pegando fogo lá do filme sabe tinha essas coisas em casa então eu tenho essas memórias afetivas de música enquanto criança assim né tal e aí também cresci numa família que pô um tio meu desenhava pintava aí o outro um outro tio meu curiosamente ele já foi dj também já teve um sound system que na época eram as discotecas né sim e hoje ele é técnico de som tal trabalhando em algumas casas noturnas acho que nos vilas ele também faz quem que é seu tio? Guina não eu trabalhei com Guina Guina véi de guerra véi de guerra a sua tia mora no meu prédio é mesmo? é a filha do Guina mora lá no meu prédio onde sou síndica inclusive a Débora? é minha prima sua prima então é prima é verdade eu tô bem de árvore ginecológica gente não sei qual o grau de parentesco das pessoas enfim e aí meu tio era dj né tal quando eu nasci cresci não tive contato com essa fase dele mas cresci naquela casa porque assim a casa que eu cresci era tipo meio que sabe aquela a vila do chaves? sim então a família inteira morava ali morava um com uma casinha todo mundo ali então eu cresci num ambiente que eu lembro que tinha um barracão ali onde meu avô guardava as ferramentas dele empilhado caixa de som do meu tio desse meu tio teve inclusive uma época que as caixas pegou cupim e tal meu avô falou eu vou tacar fogo e eu fui lá ajudei hoje me arrependo abargamente podia ter caixas vintage ali nossa senhora ou cupim gigantes também não poderia ter tratado as caixas e ter economizado muito dinheiro construindo caixa de som nossa mas quanto equipamento de som os gradientes e tal que quando veio o CD aí você troca né você vai foi comprando aqueles cada vez mais compacto né pra ouvir música com caixa cada vez menor e aí você tira aqueles sons da sala eu me arrependo assim com a minha alma porque é de ter se feito do gradiente que era de madeira na época bonito durável uma qualidade sonora sem comparação né sim hoje em dia a gente tem caríssimo hoje em dia né pra comprar isso que eu ia falar hoje em dia a gente tem muitos devices aí dispositivos pô compactos com uma qualidade sonora boa e tal mais práticos né sim só que a parada que dá né dessas peças gradientes aí que você tá citando era uma parada analógica que parece que era incrível né porque você podia pegar um equipamento 110 ligar em 220 demorar meia hora pra perceber o que você fez arrancar não explodia esses hoje em dia aí graças a Deus são bivoltos né mas é plugou explodiu sabe assim às vezes você não precisa nem estar com a vontade errada eles só explodem mesmo né exatamente então a parada durava bem assim né e é isso que você falou a gente via isso acontecendo dentro de casa e eu como sou DJ e tal e tenho esse lance aí de gostar de vinil né de colecionismo e tocar nas festas de vinil volta e meia alguém me para e fala nossa que bonito vinil e tal fazia tempo que eu não via eu falo ai vou desvonar com a pessoa e aí vem aquele determinado momento que dá vontade de mandar a pessoa embora que eu falo isso aqui é uma caixa fora outro dia eu falo não não me conta isso guarda pra você essa informação fica pra você não compartilhe porque eu posso te agredir não agressão não mas tipo pô fico muito chateada então não faz isso comigo não mas eu acho que basicamente uma geração inteira eu estou com 40 e aí principalmente a minha geração que pegou muito essa mudança já do disco do vinil pro CD que o CD eu lembro que eu comprei meu primeiro CD acho que era 94 95 porque também tinha as coisas inacessíveis assim dependendo do lugar na sociedade onde você nasceu não era uma coisa que eu tinha que comprar um CD e amar aquele CD com todas as forças e o disco a mesma coisa eu lembro que o CD separava famílias porque tipo assim cada um tinha seu case de CD eu vi o meu CD ele tivesse riscado quem foi era briga na família inteira e era diferente a maneira de consumir porque mesmo o disco eu lembro que eu ia muito na Halloween aqui pra poder ouvir ou na Pocket ou na Studio 13 que eram as lojas que tinham pra poder ouvir pra ver se eu ia gostar sabe e aquele artista que eu gosto lançou um disco novo será que eu vou gostar? não eu só dei um pouco mais de sorte quando eu comecei a pesquisar música tipo assim porque antes é que nem você falou a gente recebia então que chegava pela rádio e tal eu tenho lembrança de sei lá com 7, 8 anos ainda já existia CD mas é que nem você falou a condição social da minha família não permitia a gente assinar pacotes da som livre que chegava a CD sabe essas coisas então tipo assim pô eu lembro 96 eu acho vou chutar eu na 105 lá esperando sair a música do lançamento de sábado sabe pra dar o pra dar o play o rack pra gravar na fitinha então tipo rolava muito isso de trocar fitinha eu lembro fazer as mixtapes é eu lembro que não falei né eu era jovem e tal já tinha esse lance eu era criancinha tinha esse lance já dos meus parentes curtirem música eu também gostava de música você tava num ambiente meio que propício pra esse lugar não propício no sentido de facilitador mas de alto consumo é é que nem eu falei eu não peguei o meu tio sendo DJ não cheguei a vivenciar mas só tipo esse universo já existia dentro da minha família então você lembra você lembra da época que ele trabalhava no café tequila ele ficou muito tempo no café tequila a minha infância inteira muito tempo no café tequila o Guina o Guina ficou mesmo e aí assim né tipo então tinha essa relação com a música eu já gostava de guardar eu lembro que era novinho eu gostava de ouvir rap sei lá era sábado à tarde no espaço rap tinha os lançamentos sim os caras lançavam música num programa de rádio era muito louco isso a molecada hoje em dia não imagina né que era desse jeito a mecânica da parada sim sim e as testar né a rádio pra você mandar som porque teve época dos jabás e tal sim e eu trouxe o Fábio Rogério aqui né boa e aí a gente trocou uma ideia sobre isso assim que tem bandas ainda que fazem questão de sair na rádio não mas isso eu ainda acho um veículo de difusão muito importante as rádios assim né tem muita gente que ainda ouve tanto é elas estão aí se não tinha caído no esquecimento que nem as locadoras sim mas porque pressupõe uma curadoria também né é total porque hoje na internet talvez uma playlist de alguém seja meio que esse lugar de curadoria musical né de referência tem DJs que fazem isso né soltar playlist em Spotify e aí a rádio era esse lugar né de curadoria do que rola era e eu lembro que pra descobrir música também uma coisa que eu fazia era comprar coletâneas tipo sei lá filme de filme até a última letrinha até a última letrinha exatamente já fiz isso e eu comprava pra cacete eu sempre gostei bastante de hardcore e aí eu comprava fita VHS de skate de surf de esportes radicais bike que aí eu corria pra ver a trilha sonora do rolê porque eu sabia que eu ia descobrir bandas ali já foi uma visão à frente porque pô tinha umas VHS lá tinha isso que eu ia falar tinha o que era 411 sim fita de skate era a escala era não tinha muita coisa Thrasher Thrasher e aí tinha umas pirataiadas que rolava assim do Pastrani não sei quem não sei quem aí eu olhava essas fitas era o lugar que eu consumia a música revista também revista aí tinha bis tinha uma revista banca de jornal você comprava revista o que eu comprei de toque fácil pra saber a letra da música tudo a pessoa velha que saudosista com o jovem na tampa e é que nem eu tava falando quando eu comecei eu pesquisar música tipo vou pesquisar música já tinha internet né então quando eu sei lá fiz lá meus 14 15 anos já baixava música Nemui LimeWare softwares aí que tinham de compartilhamento e pra mim a parada de pesquisar já foi um pouco mais diferente mas quando eu era criança que nem falei eu recebia de várias fontes então eu peguei também um pouco dessa transição o CD na minha vida sempre ele chegou junto com a pirataria né porque era meio caro um CD né era caro um CD tipo era 40 conto um CD original de uma banda que você gostou sei lá do Gorilas que lançou na época não era caro era caro 40 reais o salário mínimo era o que 100 reais é quase um 500 hoje em dia 500 reais um CD saca assim é o preço de um disco hoje não é mesmo mais ou menos dependendo do artista do disco ele já sai valendo 500 conto mesmo cara eu tenho um livro que fala sobre como a música ficou grátis eu acho que é esse o nome do livro e aí esse livro fala sobre como uma geração inteira cometeu um crime de pirataria de pirataria de pirataria generalizada não tinha como a indústria barrar isso não tinha e tiveram jovens que foram à frente né não sei se desculpa não pode falar não sei se você lembra desse artista o Deleve carioca não ele tinha um grupo lá no Quinto Andar e tal e aí quando eu acho que se eu não me engano foi o primeiro disco da carreira solo dele não acho que é o primeiro disco do Quinto Andar que era um grupo dele que chamava Piratão e aí tipo eles fizeram um disco e não procuraram uma distribuidora eles foram lá e colocaram no emule pronto distribuiu rodou o mundo inteiro tipo ele fez uma disposição tipo foi isso ele tava ali com o artista da Sony sabe assim e aí hoje ele é um nome exponente assim do happy underground nacional com a galera meio que tipo o cara fez história na época dele e tal faz até hoje eu peguei uma época que o Lobão começou lançar CDzinho em banca de revista porque daí mudava o imposto e aí custava 40 na banca era 9,90 6,90 é porque o produto era revista o CD era meio de brinde e aí conseguia super reduzir o imposto e chegar em mais pessoas também foi uma super sacada sacada do Lobão mas a pirataria ela veio forte e democratizou o acesso à música de um modo geral é junto com a internet a informação ela ficou muito mais democratizada quando eu era criança ainda voltando lá eu lembro que tipo assim pô você ia na casa das pessoas tinha bibliotecas de livros imensas hoje em dia isso aí tá um pouco mais escasso porque você baixa um pdf ali guarda um pendrivezinho não precisa comprar estante sabe assim mais fácil economia de espaço mesmo porque também os imóveis estão ficando menores né assim população aumenta os imóveis estão menores é isso mesmo várias críticas sociais aqui ó só pra falar de música gente rica chegando na cidade gente pobre saindo e aí vai isso quando sai pra alguma casa né porque tem um monte de gente aí que tá na rua e a gente precisa ficar de olho nisso veja só mas aí você começa quando parte a questão da pesquisa porque assim tem aquele momento da vida que você tá ali consumindo tudo que tua família tá a ti né e aí tem aquele rolê na escola também que você começa a buscar o que que você gosta de escutar o que que você compartilha com os amigos é quase uma questão social né além de que muitos amigos tiveram bandas usaram a música de maneiras diferentes pra se expressar total total e como que foi isso pra você nesse momento é eu vamos dizer assim beleza aí chegou nos meus 15 anos ali e tal já tava andando de skate né já tava com uma vivência mais de rua né tipo eu cresci gostando de rap do que minha família ouvia ali e tal Jorge Ben influências né de casa e aí com uns 15 anos eu já tava andando de skate e tal numa vivência mais rua e aí tava pegando o que o hardcore né obviamente tava pegando e aí nesse momento foi que eu comecei a tipo pesquisar prestar mais atenção porque até então que nem eu falei eu ia lá gravava as fitinhas e tal tinha mas era bem com a de criança sabe assim eu vi os outros fazendo queria fazer também pra mim ter minha fitinha e aí mas tipo já com eu acho que era 2004 2005 não mentira até 2003 que eu tinha uns 13 anos aí tipo já começa aquele negócio você chega na escola tipo é tal você é roqueira então fala o nome de uma música sabe assim sim e aí você nesse momento que nesse porra né de socializar com as outras juventudes ali você precisa meio que pesquisar pra poder trocar ideia né senão tipo você vai ser cobrado né é tira essa camiseta se você não souber rolava amiga eu lembro quando era pivetinha hoje né com a evolução da humanidade essas coisas são melhores mas antes tipo a galera brigava por causa de música cabeludos versus calças largas na escola nossa o quanto já peguei briga em frente ao nacional em frente ao bilé e só porque se cruzava duas tribos diferentes exatamente mas é nos 90 a galera brigava por causa de Kermesse eu falo né tudo guerra de pamonha a Kermesse da minha vila é mais legal que a Kermesse da sua não é então vamos trocar de choc pra resolver isso era assim nos 90 é tem problema resolvido né hoje em dia ninguém briga mas a galera se mata então tá pior tá um pouquinho pior enfim aí na escola aí na escola na escola é começou a rolar essa cobrança tal né tipo de não era uma cobrança mas você tinha que saber pra poder conversar né senão tipo ah tô lá com camisetinha de banda de rock falo que sou roqueiro munhaquerinha tal eu fala uma música aí hey ho let's go sabe assim não sabe vai ter que aprender e aí comecei a estudar tal e aí comecei a frequentar também tipo já um pouquinho mais velho matinezinha ali tal metalúrgico quadrinhos minha irmã era um pouco mais velha que eu e ela ia nesses ambientes e aí eu ia meio que ia junto é aquele lance né pai posso ir só se você levasse o irmão sabe assim também é coisas da época né hoje em dia não sei se a mulher cara tem muito dessa mas já aconteceu nossa eu já tive que levar meu irmão caçula no bilé gente coitada eu era irmão caçula e ele não bebe é outra onda é outra vibes eu já achava genial eu acho que teve um show do CPM 22 no bilé que eu fui quando eu era de pet de tudo não sei se era CPM 22 se era do caso do NXM era CPM e eles não tocaram por isso que eram muito loucos mas eles estavam lá e foram de Fiorino? é eu lembro da Fiorino e o NX0 tocou no Castelinho no Castelinho e eu fazia Rock Forever na época e eu gravei com eles lá gravei com a Fresno também algum evento da Vans Tour Rock Forever rolava com o Vertão Vertão, Luciano Frazzani eu do Brunelli sempre teve uma rotativa do Nick mas isso foi eu comecei a fazer programa que ano que foi isso aí? eu entrei no Rock Forever acho que 2003 ah não então tá e aí foi até 2000 eu fiz indo e voltando aí 2012 eu lembro do Rock Forever isso que eu falava eu lembro do Rock Forever na época de Armazém sabe assim? sim, sim 2010, 2012 eu gravei Mosto Malta no Armazém eu acho uma banda da Argentina eu lembro eu lembro também então é foi isso desde cedo essa cena rolou aqui na cidade e aí comecei isso aí e tal aí tava transitando ali dentro do punk rock e tal aí eu comecei o lance do skate tem uns amigos meus da Batalha Oscar formamos aquilo de skate e tal e aí a gente gostava mais dos punk 77 então eu comecei a aprofundar a pesquisa até que chegou o momento que você vai pesquisando punk chega o momento que você bate no ska sim música jamaicana aí pô esse cara foi uma parada que meio que mudou tipo assim eu falei pô gosto bastante de rap hip hop ali e tal agora voltando um pouquinho lá atrás como eu tinha esse tio meu que era desenhista e tal eu gostava de desenhar também então nessa época minha jovem e tal comecei a me interessar por rap hip hop grafite então comecei a grafitar de pivetinho também e aí depois na fase skatista ali comecei a curtir rock e tal então aí na parte nessa era rock foi quando eu comecei a pesquisar música e daí quando eu cheguei no reggae na pesquisa foi um momento que eu lembro até hoje que eu parei e falei assim pô gostei disso aqui um pouco mais do que eu gosto das outras sabe assim me identifiquei mais aqui isso e aí bem coincidentemente nessa época ele foi 17, 18 tal por causa de amizades em comum tem um parceiro aqui de um dia que também faz um sono tal na época ele estava com sound system em São Paulo o sono e aí ele tinha essa galera da jurassic sound e tal eles faziam festa lá e aí pô ele era amigo em comum dos amigos meus tal a gente dava rolê ali junto e aí um dia fui no reggae do sono né porque já já não estava mais tão sorroqueirão sabe assim já estava com a mensagem aberta piscar vamos no reggae vamos no reggae aí esse dia eu lembro a primeira vez que eu fui no sound system e tal foi isso mesmo tipo eu cheguei parei e falei não beleza isso aqui é muito mais da hora eu lembro quando eu ia bastante lá no sonoró que andava com uma galera de skate uma galera mais velha que eu inclusive a galera hoje está na fase de 50 anos assim né que andava de skate e eu lembro desse encontro do rap com com o Hardcore lá na pista mesmo do que a galera ouvia e tal e eu lembro até quando entrou o Tchali Brown vieram umas coisas que eu falava isso é pai é porque tem umas coisas aqui pra trás que estão as referências que esses caras estão usando mas enfim é uma crise geracional na verdade do que a galera escuta mas aí o próprio punk em São Paulo o nascimento do punk em São Paulo ele tem muito a ver com a história do hip hop mesmo a galera do punk que frequentava São Bento e aí a galera do hip hop que frequentava São Bento então tem o próprio João Gordo amigo de todos os caras ali do rap dos anos 80 isso é total e vem desse lugar periférico também porque vem a galera do ABC que era filho de operário enfim teve toda essa convergência cultural e essa mistura hoje ela é mais nítida vamos dizer assim no movimento de pichação que é bem dizer pichador gosta de rap rap nacional de preferência a maioria dos pichadores e as letras de pichação as primeiras tal que continuam até hoje nasceram das bandas de rock os caras eram tudo rockeiros pichador no começo a maioria deles tanto que por exemplo um dos grupos mais antigos de pichação que tem aí é o Dead Kennes que é inspirado na banda tá lá a referência o grupo dos caras chama Dead Kennes é o logo do DK chama Dead Kennes e é isso muitos dos caras que fazem até hoje nem imaginam que é uma banda de rock é verdade nem sabe do que se trata então foi essa essa parte que cruzou aí que você tá falando tipo pô disso aí bem dizer saiu a pichação do punk com o rap ali naquela época e os caras começaram a fazer porque a música também tem esse lugar geográfico né esses encontros que a gente de alguma forma reduziu a falar na escola né que tinha essa troca dentro da escola com a galera daí você começou a pesquisar porque né tem que falar isso aconteceu no centro de São Paulo com os boy com os cara que trabalhava de boy no centro que descarregava caminhão os cara que vinha da perifa que tinha que ficar esperando ônibus e muitas vezes se cruzava ou no ponto de ônibus ou muitas vezes na escola mesmo porque o moleque era do bairro chique tinha mais acesso mas estudava na escola pública junto com o moleque da quebrada e aí falavam essas trocas e as lojas de disco estavam no centro de São Paulo né foi uma era pré shopping eu perdi essa era eu sou triste mas que atrasado e é legal ver eu lembro eu lembro quando eu fui no show do Scatalites assim você falou do SCA né o SCA chegou eu acho que o SCA chegou Scatalites aí Budu Glue Schools que é uma banda que é bem de Tony já e aí fui em algumas festas em São Paulo com a galera do oi? não como chamava não lembro mais mas era tocava skinhead eu andava com skinhead é isso é isso não mas é mas tem que tem um som não é do hardcore é o SCA é o SCA é outra galera né tá vamos lá vamos lá que eu já acabei de andar com skinhead aqui tá bom galera não não mas tá certo tá certo eu vou um minuto pra defender a palavra do skinhead skinhead é coisa de jamaicano pretos que estavam na Inglaterra trabalhando de operários depois da revolução industrial e aí tinha que ter a cabeça raspada porque senão enroscava na máquina o coturno era EPI bota de bico de ferro e aí os caras eram né a galera basicamente foi isso né a Jamaica era colonizada pela Inglaterra então né tipo muito do que eles tinham ali de global vinha da Inglaterra então eles tinham essa relação a Inglaterra foi lá falou beleza legal tome sua independência virem-se Jamaica caiu numa depressão financeira e os jamaicanos começaram a ir pra Inglaterra porque estavam ligados da Inglaterra os Estados Unidos eram mais perto mas eles conheciam a Inglaterra e aí começaram a migrar aos montes e aí nesse momento que junta o operário da Inglaterra com o operário jamaicano que foi pra lá e tal atrás de uma oportunidade e se estabeleceu meio que tipo tem alguns documentários que falam isso né não tô dizendo que é a verdade universal mas nesse momento de fusão meio que os primeiros skinheads eram negão tá ligado os caras eram os jamaicanos lá e tal por causa da vestimenta ali que rolava isso e aí meio que foi aquela história do branco pobre né parecido com o preto pobre porque é pobre mas é diferente então os brancos começaram meio que se apropriar né acho que os caras do The Clash falaram isso numa entrevista os caras falavam assim mano a gente era criancinha só que a gente sabia que se a gente se vestisse que nem skinhead ficasse parado na esquina os caras iam respeitar nós saca então era tipo bad boy assim né então os caras começaram a se apropriar dessa estética que tipo assim os caras que eram tipo pô mauzão sabe assim não mexe com aqueles caras que são trabalham na fábrica fortão é o posicionamento social né a defesa isso e aí rolou isso né tal da galera meio que se misturar ali e aí ponta a partida também os bancos começaram a frequentar o clube das músicas negras começaram a curtir ali e tal aí disso desembolou nos dub sound system que tem lá depois música eletrônica né tecno tudo isso aí meio que saiu dessa galera que saiu da Jamaica pra Inglaterra saca é que a palavra foi cooptada né a palavra skinhead ela foi cooptada então é isso que eu vou chegar e aí chegou um determinado e aí beleza né tipo então bem dizer os primeiros skinheads eram os caras que tocavam reggae lá né tal e aí a galera se juntou na firma e beleza né nasceu dali o primeiro a física do movimento e aí a galera do punk que também era uma morcena que tava tipo assim isso que eu falei agora era tipo 50, 60 os jamaicanos indo pra Inglaterra 70 que a parada já tava um pouco mais né a galera já tava ali acostumada já tava mais instaurada também tava pegando os punk né e aí os caras começaram a ter muita troca então tipo Bob Marley foi pra Inglaterra né e aí teve bandas de rock acho que o próprio The Clash foi pra Jamaica pra gravar com produtores jamaicanos e aí o The Clash tem até umas levadinhas tem total não tem música do The Clash que se não me engano é onde Cleo Perry que produziu sabe assim se não me engano hein enfim e aí começou a ter esse intercâmbio né então nesse momento nascia o Skat Tchutoni que é aquele lance mais Bad Manners The Special que não é um Skat Alight mas é um é mais no speed ali né é e é o Tchutoni que é aquele lance pô estética vans preto e branco quadriculadinho que depois veio o Zeme e pegou então foi isso os neonazes pegaram e falaram assim pô da hora essa estética desses caras aí do Skat Tchutoni skinhead pose de mal pá né agora vamos começar a usar assim e também aí já não sei né como que foi né da chegada desse movimento neonazes no Brasil mas provavelmente por falta de alguma informação os caras acharam que era aquele era o lugar deles de vestimenta sabe assim mas todo todo o país quando recebe um forte fluxo migratório também há uma repulsa do estranho no sentido de como aconteceu a crise na Venezuela e a galera começou a entrar no Brasil e aí o brasileiro não quis muito porque estão roubando o nosso emprego possivelmente essa essa interação entre os ingleses e os jamaicanos em algum momento rolou ali vocês estão vendo pegar nosso trampo é isso eu estou estudando aqui alguma coisa eu acho que vai ter rolado de prima sabe assim sempre tem um lugar social ali vamos falar de Inglaterra em 1950 devia ser tudo um bando de cuzão não falei nada perdão em ingleses mas tipo assim né menos o Monty Python o Monty Python é legal é então sabe tipo assim a galera devia ter uma em mente mais conservadora mais fechada que nem você falou acabou de rolar a evolução industrial então deve ter uma galera que ficou ali porque pela década que você falou a gente estava tipo guerra fria é Margaret Thatcher tinha todo um tem filmes também que falam documentários que falam sobre isso tipo quando os jamaicanos caíram na Inglaterra lá e tal para eles poderem fazer uma festa de reggae eles tinham que se esconder no subsolo chegava lá o Scotland Yard batia em todo mundo sabe assim então era osso sim não que seja muito diferente hoje em dia no Brasil não é a mesma coisa a gente tem coisas barbáris acontecendo por aí né trabalhar com cultura acho que nunca foi fácil nunca e nunca será pelo menos nesse tomara que um dia seja não na minha vida talvez na próxima geração aí seja mais feliz a gente está falando aqui da Jamaica né você falou do Sound System e tal explica para a galera o que que é o Sound System tá tá legal o Sound System tá tá legal é que ele ficou aqui ó é que eu quero passear na Jamaica agora quero dar um rolê lá já que a gente está falando falou da Jamaica bacana a Jamaica né agora voltando também um pouquinho lá atrás 1950 imagina né que eles eles eram colonizados pela Inglaterra mas basicamente eles eram uma fazenda da Inglaterra sim então eles produziam material de água ali e tal né se não me engano era uma fibra que era forte lá que os caras produziam para fazer roupa tecido não lembro mas era o carro-chefe da Jamaica mandar para a Inglaterra e beleza aí a Jamaica musicalmente nessa época ela não tinha uma rádio né tipo uma rádio jamaicana eles tinham se eu não me engano uma rádio só no país inteiro e ele que tocava música gringa ou se eu não me engano eu acho que essa rádio era de Miami e eles recebiam um sinal na Jamaica porque é geograficamente ali meio é perto e ondas do rádio ela vai só vai não tem nada no meio do caminho para atrapalhar passou ali fez a curva em Cuba chegava na Jamaica e aí tipo eles tinham bastante influências de coisas caribenhas que já rolavam nessa época que é tipo o eucalipso o mento que eram músicas que tipo assim a gente já vinha em produções da Disney sabe assim aquele negócio bem caribenho mesmo tal tchá 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 esses negócios dessa época aí então eles tinham essa referência do que acontecia tal em Trinidad ali né nas ilhas caribenhas e também do soul blues ali que vinha re-reading blues das rádios americanas e dentro da Jamaica eles não tinham era um país mais pobre e tal principalmente quando a Inglaterra saiu fora ficou mais ainda eles tipo se vira aí né é então tipo assim o que rolava na Jamaica basicamente musical assim embora seja uma ilha muito musical sempre tenha sido rolava uns concertos de jazz ali mas era tudo pra elite dentro de Grand Palace etc sabe e aí a comunidade mais pobre e tal né com o avanço da tecnologia que nem eu falei chegava coisa da Inglaterra pra eles toca disco amplificador e tal a galera começou a se organizar e ter os seus próprios equipamentos dentro de casa vilas e tal pra poder curtir um som então basicamente na Jamaica eles não tinham dinheiro pra trazer uma banda de reading blues americana completa pra fazer um showzão pra eles que era o que eles ouviam na rádio pegava o seu disco botava ali festa sabe assim e aí isso foi acontecendo naturalmente até apareceriam os caras mais visionários e acho que aqui rola um business sabe assim e aí começaram a construir caixas de som para comportar o bairro inteiro baladas sabe assim tipo assim então teve fazer paredão mesmo é tom de gris sebastião e tal uma galera né Count Machuc ali que também tava ali nessa época esses caras eram percursores ali e tal e depois veio uma segunda geração que foi quando começou a misturar as influências perto do nesse momento que a jamaica fica independente né eles meio que ficam eufóricos né então a música na ilha ela já tava caminhando pra um outro caminho né o sound system já tinha mais pessoas além desse tom de gris sebastião que entenderam que poderiam fazer dinheiro com isso que podia ser uma forma de levar música pra galera e o lance de descobrir na sua própria identidade também né meio politicamente ali desse local de abandono com todas as referências que tinham sido colonizadas ou acesso seja lá o que for você também vai construindo a sua própria identidade dentro da cultura isso foi nesse momento né tipo eles estavam lá tendo acesso das culturas que vinha de fora ali e tal e reproduzindo ali um pouco deles né então por exemplo tinha as bandinhas lá de vira que os caras tocavam faziam som né tal já rolava já embora não fosse algo colocado rolava meio que naturalmente é que nem eu falei teve os primeiros sound systems né os donos de sound system que fizeram um sound lá tal né botaram a coisa pra funcionar e aí veio uma segunda geração que os mais famosos eram do que rede tal cox one dodge né um era o cox one downbeat e o outro era o trojan sound system do que rede o trojan até hoje virou né uma empresa tal gravadora mas até hoje esse legado da trojan ecoa por exemplo na música skinhead reggae os caras usam né então os skinhead tradicionalista tal que gosta de reggae ainda usam virou um selo de uma marca assim é tipo assim eles revivem muitas músicas daquela época e regravam e lançam sabe assim então virou uma empresa grande com um legado legal e aí esses dois caras nessa época o cox one dodge e o doke rage eles viram que dava pra fazer business aí construíram caixas maiores ainda e reuniram multidões e aí o negócio porque como era um país meio gueto e tal virou um negócio meio gangster tipo assim eles brigavam pô você tá levando o público da minha festa sabe assim então tipo os caras eles vendiam bebida eles vendiam comida já havia uma renda grande nessa festa já começou a reunir multidões as festas de saúde assistência e aí nesse momento esses caras começaram a ter o que depois aconteceu também no resto do mundo sabe e a gente ouve até hoje né tipo assim os caras discoteca antigamente riscavam o nome da música no disco pra ninguém saber qual que era nessa época eles já começaram a sentir essa necessidade lá na Jamaica nos anos 50 começo de 60 de ter uma exclusividade ali pra reunir pessoas no baile dele tipo essa música só é o tom e aí nessa que nem você falou naturalmente eles começaram a ir pra estúdio gravar fazer os próprios discos e aí as primeiras influências que eram lá o aumento o calypso e o reading blues americano começou a se fundir e aí rolou esse lance da Inglaterra na Jamaica ficar independente a galera tava eufórica sabe aquele agora nós vai perseverar a parada esses caras estavam indo lá gravar no estúdio tal, 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 tal pegaram o reading blues aceleraram um pouquinho e tu virou o Scar e aí sabe foi a primeira acho que foi a primeira descobrimos nossa sonoridade música popular jamaicana o Scar foi tipo assim os caras olharam e falaram bom e é muito louco né porque o que chega pra gente até hoje quando fala de Jamaica é reggae é necessariamente reggae mais pra frente o reggae ele passou a abrangir todo mundo né mas primeiro nasceu o Scar que daí ele tava felizona e tal e não sei o que e as músicas eram mais comemorativas o ritmo era mais rápido e tal e aí não muito tempo sei lá oito anos depois da independência seis anos depois da independência a galera já começou a sentir financeiramente né o problema que eles armaram essa música começou a descer de tempo também né porque tipo meio que reflete né ali a sociedade e tal então naturalmente o Scar foi ficando mais cadenciado e partiu pra uma parada que se chama Rockstead meio que desacelerou desacelerou o ritmo é então tipo assim o Scar que era os caras cortaram quatro por quatro deixou dois por dois ficou sabe mais devagarzinho e tal e aí nessa de baixar o tempo eles conseguiram por exemplo a linha de baixo começou a crescer mais porque a música era mais devagar então tinha mais tempo pro baixista fazer uma melodia tinha que preencher aquela linha e aí começou sabe assim começou a dançar mais nas notas começou a ficar mais grave a parada e ao mesmo tempo as letras que eram mais felizona começou a ser mais tipo música de corno sofferation que os caras falam né música de sofrimento ela me deixou nada contra corno gente não é entre aspas aqui não a gente você é que tá do outro lado que se é fica à vontade enfim e aí começou essas músicas de sofrimento né ah perdi meu amor ela me deixou tal e aí também começou a ficar mais a criminalidade ficou mais forte então começou a surgir mais música sobre arma gueto tal letra política é o reflexo né não tem jeito é o reflexo do que a gente tá vivendo estamos aqui comemorando do mesmo jeito que o ritmo baixou também as letras ficou mais incisiva dentro do que tava acontecendo ali tal e nesse mesmo percurso quanto mais as letras iam ficando politizadas vamos dizer assim mas a galera ia se reconhecendo então aí começou a entrar também mais percursão mais lance de sonoridade africana e aí foi caminhando pro roots né que é o que a galera meio que conhece hoje em dia e tal e nesse meio tempo ali né os jamaicanos criaram o termo reggae por causa de uma sonoridade lá e tal e foi mais ou menos ali no final no começo dos anos 70 que nasceu o reggae e aí virou reggae roots e tal aí ficou internacional por causa de Bob Marley a galera começou a conhecer mais e chama reggae mas tem tem várias diversas vertentes dentro do reggae né e basicamente todas elas meio que nasceram na jamaica algumas depois tipo Inglaterra é um polo forte hoje de dub nasceu também na jamaica esse estilo de mixagem e tal que depois virou drum bass e tal foi evoluindo o dub foi o que evoluiu pras músicas eletrônicas né que foi meio que uma revolução na forma de fazer música os caras tipo antes iam pra estúdio né gravava e tal fazia uma mixagem ali masterizava beleza legal o dub foi quando os caras que mixavam começaram a falar assim e se eu pegar essa música que tá quadradinha e começar a botar efeito tipo então o engenheiro de som que fazia mixagem acabou virando mais um instrumentista ali um artista e a mesa de som é o instrumento dele então essa técnica de dub que foi já inclui mais um instrumento ali fora do do baixo guitarra bateria teclado exatamente é que nem a mesa de som assim né basicamente a função da mesa de som tu bota ali os instrumentos sai ali né todo mundo junto os caras começaram a tirar grave põe grave a brincar com isso efeito sabe e aí tipo meio que reconstruir uma música em cima da que já existia e aí isso na inglaterra os caras pegaram isso pra eles de tal forma que eles desenvolveram uma nova parada a parte sabe assim e quando vem isso pro brasil assim o sound system isso é muito louco isso é muito louco amiga o sound system no brasil tipo assim do jeito que a gente faz o favela sound por exemplo a galera sudoeste do brasil a gente paga pau de gringo a gente paga pau pros europeus que pagaram pau pra jamaica porque você você fez esse recorte perfeito a gente aqui do sudeste porque assim o brasil é um país continental né e aí da mesma forma que a jamaica foi afetada por várias referências nós também somos afetados por várias referências embora muito pouco a gente se reconheça como latino aqui no sudeste principalmente é a gente não fala só uma mulher latino-americana só uma mulher brasileira latino-americana é quem tá na venezuela no chile e a parada cultural que a gente consome também é menos latina sabe assim tipo eu vejo que no nordeste os caras tem forró tem um monte de coisa ali né mais regional que os caras se entendem nesse recorte latino mas nós brasileiros e do sudeste chamamos música nordestina de música regional a música feita no rio em são paulo talvez em minas até ali comercial né a gente chama de música brasileira o restante é tudo música regional quando na verdade é música brasileira é só que é isso né essas músicas mais produção que a galera faz aqui e tal que não é que não é que não foi paga pau de gringo né os caras pegam tipo ah Steve Wonder tá bombando bora fazer um CD da Sandra de Salles estilo Steve Wonder sabe assim então os caras meio que tinham essa banada sim sim as grandes gravadoras estavam aí pra cooptar tudo que é Simone gravando música de natal igual tinham no mercado americano artistas americanos é por isso que eu falo que tipo o sudoeste ali é meio que é um recorte por exemplo então a gente ele é como o sound system no sudoeste já vou chegar lá mas como chegou no Brasil lá nos anos 70 60 também enquanto a parada tava crescendo na Jamaica porque assim esse estilo se popularizou na Jamaica e explodiu pro mundo inteiro porque os jamaicanos foram pra Inglaterra e também pros Estados Unidos então tipo quando o jamaicano o sound system saiu da Jamaica e caiu nos Estados Unidos foi com o DJ com o Herk e aí nasceu hip hop nos Estados Unidos então quando os jamaicanos foram pra Inglaterra nasceu os técnicos os houses sabe assim então a Jamaica fez popularizar essa parada fez esse hub foi o hub da galera é tipo não é porque assim imagina por exemplo nos Estados Unidos que lá os caras tinham grana pra ver concertos de blues jazz rolava uma indústria grande pra trás da parada imagina se chegar lá e falar assim a galera agora da hora nós ouvimos o disco e não o artista revolucionou né nos guetos a galera falaram pô verdade vou ficar chorando porque eu não posso ir na casa de show ver a banda não vou curtir com a minha galera aqui o disco sabe assim então né revolucionou a parada mas porém entretanto do mesmo jeito que os equipamentos estavam chegando na Jamaica e eles começaram a montar os sistemas de som também aconteceu naturalmente no resto do mundo sim não foi exclusividade na Jamaica foi esse avanço tecnológico mesmo e das coisas virarem mais portáteis também né que era um móvel o som era um móvel é exatamente era um móvel grandão e tal e aí tanto que é isso né o sound system ou a radiola que é onde chegou no Brasil eles eram discotecas móveis essa que era a parada não era tipo eu queria uma brinca que tinha uns anos 80 que você curtia na garagem era tipo assim dava pra botar na rua carregar pra outro bairro sabe assim eles transitavam na cidade dava pra itinerar é itinerante exatamente e enfim aí também enquanto tava nascendo o sound system na Jamaica ali em Belém do Pará São Luís do Maranhão os caras já estavam colocando caixa de som na rua também pra fazer ali as que zumbinha deles ali né as brincadeiras ali e também por uma localização geográfica São Luís do Maranhão quase caribe brasileiro ali e tal parece que rolou né aí já também não posso falar porque tô aqui no sudeste né falando da história dos caras lá por isso até que eu gosto de fazer esse recorte porque eu acho muito foda o que aconteceu numa de São Luís do Maranhão uns dizem que foi a rádio que chegou lá com o reggae dava pra ouvir a rádio da Jamaica como começou a ter sabe outros dizem que os caras que iam pescar iam buscar disco na Jamaica e voltava faz total sentido esse intercâmbio N maneiras os caras falaram de como o reggae chegou ali no norte brasileiro e pode ter sido tudo isso todas juntas exatamente todas juntas como foi eu não sei o fato é se instalou de uma forma amiga que é tipo a radiola em um certo ponto lá no nordeste e tal no norte desculpa em São Luís do Maranhão ali e tal naquele né já pro Belém do Pará tal ali também até onde eu pesquisei a discoteca chegou uma época que era tipo a radiola era como se fosse o circo então tipo pô os caras era o grande evento é pô chegava montava uma mega estrutura e a cidade inteira ia sabe assim e aí tipo eles eram itinerantes mesmo viajavam de cidade em cidade já parou de viajar só no bairro mas o fato é que a música reggae chegou no Maranhão ali né bora falando especificamente Maranhão e tomou a parada de assalto e desde os anos 70 nunca mais parou o reggae lá lá o reggae é coisa séria e eles tem um sound system que nem um sound system no mundo inteiro só que eles tem uma estética pessoal deles que não copia a Inglaterra não copia a Jamaica é 100% brasileira o jeito de fazer a parada também tem uma estética deles então tipo o sound system na Jamaica os caras botam aquele barulho de tiro né na Inglaterra sireninha dub no Brasil os caras tem o como é que fala quando você paga o pessoal pra fazer um cantor pra fazer só um crechinho pra você ali uma locução ali um jingle é tipo um jingle mas é como se fosse um enfim que nem os caras falavam de DJ não sei o que não sei o que lá sabe assim é vinheta essa é a palavra olha eu da rádio aqui não sei o nome da vinheta gente tô bem da vida eu também tava tentando lembrar mas enfim e aí lá na na radiola lá nos caras do Maranhão eles tem muito disso eles gostam principalmente do estilo mais lovers roots ali e tal então a musiquinha mais pra dançar coladinha e tal eles também tem a parada da vinheta então tipo tá lá tocando a música em vez de o cara ter esses efeitos tal que eu citei os caras botam lá tal 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 radiola canário do som a número um isso vai em gravação de CD você vai buscar o YouTube também não só em várias vertentes musicais né que tem esse essa chamadinha por exemplo vou dar um exemplo quando antes da era string um pouquinho antes ali 2010 a gente ainda baixava né CDs dos grupos ou coletâneas então tipo assim eu que nessa época já tava pesquisando música se eu baixasse um CD de funk ia vir uma vinheta em algum meio de alguma música do DJ que compilou aquela parada colocou na internet disponível sabe é uma marca d'água é isso a galera chama de música suja que não é a música clean ela tem aquilo e os maranhenses tipo meio que patentearam essa parada então tipo é nas rádio horas eles tem muito desdilocução e tal e aí é que nem eu falei virou uma parada tão grande que eles tem torcida organizada que nem futebol saca eles carteira assinada pro cara que carrega a caixa de som é muito grande até hoje tanto que é isso né tipo explodiu pra além do norte nordeste ali tudo Bahia também pega reggae pra caramba Ceará até hoje os caras são bem mais regueiros por causa dessa influência que a região estourou no norte olha só estourou no norte literalmente é o reggae literalmente é o reggae caramba e quando chega o sound system na tua vida enquanto trabalho e aí chega o favela sound system é como chegou em mim como você profissionalizou isso na tua vida né porque uma coisa é gostar pesquisar outra coisa é ganhar dinheiro foi natural foi natural acho que foi a própria necessidade de fazer o reggae o reggae foi puxando né tá e aí né rolava esses sound systems ali nas radiolas maranhenses eles desenvolveram o estilo próprio deles muito foda por isso que eu gosto de citar eles à parte eu sou apaixonado eu falo o máximo respeito que esses caras fizeram desde lá de trás voltando pros anos 2000 uma galera de São Paulo uma galera do Rio de Janeiro começou também a pesquisar essa parada do dub que é o que tava pegando já as discotecas já tinha pegado os clubbers né técnico e tal e aí em algum determinado momento essa galera começou a pesquisar e chegou no dub que foi o berço desses caras aí dos clubbers e tal e aí né uma galera em São Paulo uma galera no Rio começou a produzir festa sound system e tal mas já nesse estilo UK né que copiava os jamaicanos só que tinha o estilo deles também e popularizou lá pra 2008 em São Paulo que foi mais ou menos quando eu conheci lá o parceiro e tal e fui na festa dele e aí rolou um boom né nessa época tipo de 2000 sei lá em 2008 eu fiz o livro lá né nasceu um livro sobre sound system gente mapa sound system Brasil procurem tá aqui tá nas pautas tá na pauta aqui gente e acima dessa pesquisa que a gente fez né a gente conseguiu identificar né em cima desse mapeamento que até 2008 mais ou menos tinha no Brasil inteiro nesse estilo copião que a gente faz dos gringos tinha né dentro desse recorte ele tinha 8 equipes sabe assim e é de 2008 até 2013 120 equipes no estado de São Paulo caramba é gigante começou a pipocar foi um boom mesmo foi tipo assim 4 anos sabe muita gente começou a aparecer e se propor a fazer porque é bem do it yourself né o sound system tipo pô meio do educação um músico um playerzinho pode ser o celular sabe assim qualquer coisa pode ser um computador aí você consegue já sair fazendo e aí foi isso né e que tem muito a ver com aquela base do rap dos anos 80 né das festas de rap assim em termos de instrumento do que precisa né é isso porque não tinha grupo de rap com banda não é era o som foi isso que eu falei né tipo o Kuhl Herc ele era jamaicano ele cresceu na Jamaica vem do sound system vem do sacudo e aí ele ainda jovem foi pros Estados Unidos e lá ele tava lá no CDHU tipo o CKP da vida tava lá na vila com a galera e fez a pneu que os caras chamam da primeira block party pegou toca disco de um outro do outro vamos juntar os discos uma medusa de caixa gradiente lá daquelas que você falou e festa e eu acho que esse em cima disso eles começaram a trabalhar esse rolê porque assim a gente não tem o Brasil é um lugar caro pra comprar instrumento musical né esse acesso a gente teve abertura de mercado aí na década bem quando você nasceu abriu o mercado e aí importação e aí o acesso melhora mas antigamente tinha que ter algum parente indo pra gringa você tinha que ter dinheiro pra trazer porque não era mais difícil o acesso você tinha acesso na verdade dentro de igrejas talvez né enfim fazer cursinho eu entrevistei muita gente que teve acesso ao primeiro instrumento dentro da igreja seja católica seja evangélica seja lá qual for ou mesmo dentro da umbanda os tambores e tal então muito da música brasileira principalmente a periférica ela foi feita ali nessa guerrilha em busca de instrumentos e é isso até hoje até hoje é assim eu acho que é por isso que o funk também ele vem nesse lugar exigia menos vamos dizer assim o funk no Brasil mesmo carioca foi isso que você falou é que nem o hip hop lá os caras tinham medo de equipamentos que permitiam eles recortar um tempo na música e brincar ali subverter mesmo e dar uma identidade pra que eles são tipo assim três coisinhas ali que os caras produziam e faziam saca então era genial e aí o e aí o Favela Sound System vem nessa necessidade veio junto nessa batida da galera de 2008 pra frente em 2008 que nem eu falei fui frequentei e tal conheci falei pô foda gostei demais aí comecei a frequentar e pesquisar mais aí que nem eu falei eu já tava nessa vibe de pesquisar música e tal caindo no ska e aí eu fui do ska eu comecei a me aprofundar mais ainda na música jamaicana e caí num buraco que parece que quanto mais se cavuca mais você acha e aí falei pô muito da hora e tava nessa vibe na época vem o armazém da cerveja e o armazém de cerveja querendo ou não você também que tava que sabe foi meio que um divisor de águas na cena cultural de Jundiaí porque assim Jundiaí agora falando nossa você tava de querida vamos lá tem um pouco daquela galera que tipo tem uma oportunidade ali mas não quer soltar porque ela é subcelebridade sabe assim sim então era meio difícil você ter oportunidades antes do armazém o armazém era meio que tipo assim quinta jam traga um instrumento vão tocar ah festinha ali você quer ser DJ democratizou o espaço né porque aqui também sempre rolou se a minha banda não foi chamada eu nem vou colar no rolê e o armazém era um rolê maior do que isso é que nem eu falei então tipo assim pô muitas vezes a galera entre a gente ali que curtia público muitas vezes um dos nossos amigos ia lá tocar uma amiga nossa ia lá tocar todo mundo ia porque pô vai tocar sabe e naturalmente isso aconteceu comigo quando eu tava pesquisando lá tal acho que em 2009 ainda existia Halloween eu comprei minha primeira meu primeiro caixa parte de caixa de sol com o Nelsinho ele tava lá com o peazinho jogado trabalhava na loja na época na frente quanto que você quer tanto posso pagar parcial pode é nóis comprei sabe e aí eu comecei a fazer no segundo ambiente da festa Castildes que ele tinha uma mini amp lembra lembro claro da half pixels lá tal e aí nesse segundo ambiente eu comecei a tocar primeiro e aí eu tinha um computadorzinho meu ligava naquelas caixinhas mesmo fazia o segundo ambiente lá e super me divertia tirava onda e aí pô fui pegando cada vez mais gosto e tal e aí quando parou com o armazém falei agora preciso de necessidade de novos espaços aí comecei a permear espaço né procurar aqui procurar ali uma oportunidade aqui ah mas só apagou o carreto ali sabe e aí por própria necessidade de fazer é porque assim eu queria que a galera da cidade conhecesse a parada que eu conhecia achei massa e também queria poder curtir um reggae sem ter que ir até São Paulo que era onde tava tendo então comecei a fazer aqui e aí a própria necessidade de fazer acontecer acabou me colocando meio que no business sabe assim então tipo de ter que virar produtor de si mesmo pra poder vender um vender um projeto no sentido de se conseguir se apresentar conseguir espaços foi o que eu falei pra você agora há pouco né eu sou bom produtor cultural na parada de executar eu não nasci escrevendo um projeto pra propor pra alguém eu cheguei e falei tem essa ideia vamos fazer vamos então eu viabilizava o carreto viabilizava isso chamava os amigos pra ajudar sabe produtor nato é e aí na própria necessidade tipo assim queimou um alto-falante preciso de dinheiro aí comecei a fazer uma festinha cobrar e tal e aí pô também necessidade de música né nessa época eu já tava começando a colecionar disco comecei a colecionar disco por causa do disco de reggae e aí também tipo preciso inovar né não dá pra mim tocar sempre as mesmas músicas então tipo meio que comecei a entender a necessidade de ganhar pra colocar de volta né durante muito tempo eu tinha uma ideia de separar uma coisa da outra então de jeito maneira o meu dinheiro podia se misturar com o dinheiro do favela saca então tipo de tratar como uma empresa mesmo cada centavo que eu ganhava no favela eu guardava pra mim comprar um parafuso pra pregar a cantoneira na caixa de som sabe assim então era tudo meio que sempre foi assim né e foi natural que eu falei eu preciso comprar uma potência de som pra bater mais alto valente trabalha compra para sabe assim claro que pro caminho a vida do artista brasileiro gente é assim pro caminho a gente encontra umas pessoas que falam pô dá hora essa loucura aí vamos ser loucos juntos sabe assim e aí vai funcionando vai agregando vai agregando vai entrando vai saindo gente e a parada vai funcionando né e aí recentemente encontrando os loucos né falando isso Gustavo Kock que não está presente então fica aqui uma multa pra você que não está presente que não veio fazer companhia me conta como o favela sound system virou educação tá legal de novo necessidades naturais do percurso né a gente tava já trabalhando com favela já tinha um tempo sabe assim já tinha aprendido muito já tinha crescido o sistema do som virou uma marca ali virou um business mesmo virou é foi bem louco isso né a evolução da parada porque quando eu comecei a fazer lá no armazém por exemplo no sound system tem uma parada que chama rewind né então quando o público curte muito a música que sabe quando o DJ solta a música que a galera inflama nós no reggae para a música volta do começo e começa tudo de novo que é pra devolver pra galera esses minutos a mais sabe assim e quando eu fazia isso as primeiras vezes no armazém a galera olhava pra mim riscou o disco parou a música não tinha nem disco era só computador mesmo os caras lá falavam assim DJ em silêncio sabe e chegou um momento que a galera começou a entender a cultura o conceito é entendeu então chegou um momento que o favela bem dizer tava estabelecido a gente já tava fazendo festa mensal já tinha né aprendido diversos caminhos pra produzir e umas eleições atrás aí mudou a gestão e essa gestão que entrou era uma gestão mais tranquila né da cidade então nessa época também que não foi a gente já tava já mais estudado a gente já começou a perceber o que dava porque não dava pra fazer na cidade sim então foi uma época que eu parei de um pouco de chegar nos bairros né porque chama favela porque a gente começou a tocar nas favelas então eu parei de entrar no bairro na favela e chegar pro dono do botequim e falar assim ô descolam o carreto aí vamos fazer uma festa vou trazer gente pra beber cerveja sabe assim pra vou usar uma praça pública no centro da cidade sim porque na época tava dando já tinha entendido tem uma lei ali que permite só preciso ir lá pegar um ofício dizendo que eu avisei e já era assina aqui esse papel moço estagiário sabe então comecei a aprender esses caminhos e pôr a cara entender a cidade mesmo né porque assim como na Inglaterra teve esse contexto geográfico social inevitável Maranhão na Jamaica as gangues o lugar a ocupação dos espaços consequentemente teu trabalho ia chegar nesse lugar nessa quina de ocupação geográfica mesmo né de sair de tocar só no armazém ou só nas festas fechadas e ir pra rua porque o lugar do Sound System é na rua na rua exatamente isso assim na Jamaica ele nasceu na rua e na galera aqui de São Paulo o Sudoeste tá de novo recortando essa galera tem muita gente do Sound System nessa galera que eles não fazem festas pagas eles eles abraçaram a causa 100% a causa social então o Sound System ele sempre teve muito disso nessa galera aqui do Brasil tal acho que também por causa do contexto social né a gente terceiro mundo a gente né quem se ferrou um pouquinho tem um pouco mais de empatia por quem também se ferra é fala pô gostaria de ter ido numa festa grátis quando eu não tinha dinheiro sabe assim então tipo o direito à cultura o acesso à cultura é o acesso livre então tipo pô em 2000 já rolavam projetos financiados por lá que vai em São Paulo de equipes já que já estavam estabelecidas também que faziam nas praças dos bairros tal então isso também inspirou um pouco o meu trabalho e outros trabalhos por aí né que nem eu falei tem gente que nem faz uma parte business só faz a parte social eu não a gente entendia enquanto Robin Hood a gente fazia duas festas por mês uma era paga pra tirar dinheiro pra poder fazer outra no bairro sabe assim e aí beleza tava super rolando com o Paz Prazas não só o Favela foi também nesse momento que eu conheci o Coque o Favela diversos coletivos estavam emergindo nessa galera sim sim foi um galera de teatro galera de assim como você falou que o armazém foi um marco aí pra pra uma geração essa galera era dos coletivos também mudou a história foi isso um pouco por causa dessa troca de gestão que era um pouco mais aberta que deu uma possibilidade de um pouco de medo de ocupar e quando o Favela vem e começa a ocupar outras galeras também simultaneamente estão ocupando outros espaços públicos e aí eventualmente a gente se encontra sabe assim é que é tipo esse lugar é nosso né porque quando fala esse lugar é público parece que é do estado e a gente se tira do estado exatamente não é nosso foi isso teve uma primeira só fazer um recorte aqui na história teve um dia que foi bem louco a gente marcou uma festa na frente do Bolão naquele bolsão que tem né porque um colega meu é um colega meu tinha um no estacionamento ali no estacionamento do Bolão onde é a feira o colega meu ali tinha uma barraquinha ali que ele vendia suco natural tal paipum sabe assim é que nem eu falei paga aí o frete que eu vou trazer uma galera pra vir tomar um suco e uma cerveja aqui no seu ambiente e aí eu posso fazer uma festa fico feliz você ganha seu dinheiro todo mundo feliz e aí esse dia foi um pouquinho antes de mudar a gestão isso olha só como as coisas são eu já tava estudando e eu falei ah só levar um ofício lá eles vão assinar e eu posso usar o Bolsão aí eu levei um ofício tal foi antes de mudar a gestão ouvi essa amiga cheguei e levei o ofício na casa de cultura tal vamos fazer aqui assim o cara falou assim ah deixa aqui esse ofício depois a gente assina nada nunca nunca chegou o ofício assinado e aí o jovem inocente sem nenhuma experiência falei vou fazer mesmo assim eles já estão avisados já avisei o problema é dele é tipo isso pois bem os caras não assinaram o ofício e o maluco da cultura na época perdeu o tempo pra mandar um e-mail pro maluco da GM vamos chamar de malucos pra não dar nomes que direcionou uma equipe pro Bolão então quer dizer o meu evento tava marcado às duas da tarde a hora que eu cheguei lá meio dia pra montar a parada a GM tava lá 17 viaturas para proibir o grande evento de acontecer será que assim não foi tipo assim mas nem conseguiu descer do carro as caixas de som as paradas e aí nisso eu sabia que tava rolando uma outra ocupação de um outro coletivo que tava fazendo revitalização da pracinha do Vianello os caras estavam fazendo horta ali pintando guia sabe assim e também tava tendo um sarau um bagulho e um colega meu também fazia parte desse coletivo vamos juntar os dois rolê vamos e aí foi isso né descemos na hora eu fiz na internet mudou o rolê tá em tal lugar desceu todo mundo pra praça e aquele dia amiga a praça tipo assim juntou a galera daquele coletivo com a galera do nosso coletivo e com outra galera que ficou sabendo do Buzz na hora na moral a praça ficou pequena boa praça e aí foi o primeiro momento que eu cruzei com os outros coletivos ali né porque assim eu tinha botou os cadastros deles a galera tava fazendo e a gente se reuniu e falou deu bom foi isso e aí começou a ter mais né ali mais conversa entre os coletivos e aí troca a gestão troca a gestão ocupar as praças ficou mais fácil muitas vezes nem pedia pra ofício na prefeitura nada só chegava fazia beleza legal sabe assim aquela gestão era mais tranquila entendia melhor vamos dizer daí depois disso destroca a gestão destrocando a gestão né aí os coletivos já estavam mais instaurados também na cidade fazendo política pública então já tava rolando ocupação antes de trocar a gestão ocupação conselho de cultura também conselho de cultura aquele lance do IPTU que a molecada viabilizou o backroom também tava acontecendo lá em cima então foi uma época muito efervescente essa época da ocupação também a galera tava bora fazer que tá pra nós e aí destrocou a gestão destrocou a gestão amiga a história é muito triste essa aqui que eu vou te contar estávamos eu e o nosso amigo Capim Wander que aqui já sentou algumas vezes vamos fazer lá o Cultura DJ na Praça da Bandeira vamos fazer vai ser louco porque é praça linda cheia de árvores só fica abandonada vamos colocar música vamos mesma coisa chegamos no tiozinho da banca do jornal presta tomada aí pra nós tal né beleza legal vamos vamos amiga nós chegou montou as coisas tal rolou 10 minutos 15 minutos encosta a GM o cara simplesmente falou assim ó pode desligar e ir embora a nós tipo louco como assim pode desligar e ir embora o cara não pode desligar e ir embora nessa época o coque já era conselheiro né da agricultura aí eu dei carteirada peraí que eu vou chamar o conselheiro aqui vou chamar o amigo meu aqui ele é conselheiro enfim e aí desembolamos lá a situação mas tivemos que parar cessou a festa na metade e aí a partir daí né mudança de gestão tal aí chegou nossos queridos vereadores a galera do coletivo primeiro tinha conseguido fazer o viabilizar não sei se eles viabilizaram essa lei eu sei que eles tinham feito um corre que facilitava o trampo dos artistas de rua você lembra dessa lei que eles fizeram? eu lembro uma que impedia os artistas de rua então esse é o ponto que eu vou chegar tinha uma que facilitava os artistas de rua que a galera do coletivo tinha conseguido então tipo assim não que eles tinham conseguido se eu não me engano eles pesquisaram e acharam essa brecha e estavam aí galera vamos usar essa lei todo mundo sabe foi tipo assim um dia acho que foi o coque mesmo me deu uma versão impressa dessa lei e falou vai lá sabe assim a galera tá usando e tá dando bom e aí um dia beleza legal os caras se juntaram na câmara de vereadores e votaram a lei do pancadão sim pra incluir tudo não podia manifestação artística ou veículo sonoro via pública os caras balabares sound system todo mundo todo mundo pegou todo mundo colocou no balde e falou tá proibido quiser fazer tem que pedir autorização na prefeitura e aí mudou o esquema agora eu tinha aqui na casa de cultura de autorização tinha aqui na bombeira é engraçado que é bem é bem selecionado né o que para porque na minha eu lembro dessa época a minha questão foi então as pessoas gritando a bíblia na praça também não pode exatamente ninguém pode se manifestar exatamente nem cultura nem religião nem nada então tira essa galera da praça e aí tipo assim eu tentei fazer uma festa quando essa lei estava em vigor e tal as polícias também embaçaram porque sound system é um pouco mais é que nem eu falei foi por necessidade uma que lançaram essa lei e outra que conforme nosso trabalho foi profissionalizando a gente foi tendo mais caixa de som fazia mais barulho incomodava mais a vizinhança sabe assim então pô é ligar as caixas se hoje eu levar a favela de sound inteiro pra uma praça é eu ligar as caixas dá 10 minutos alguém vai ligar pra polícia porque faz barulho eu sei que faz porém entretanto a gente tá dentro do limite do barulho dentro do limite de horário a praça é pública a regueira também tem direito e dá pra dar um diálogo com a galera e convidar pra festa também não isso a gente sempre tenta também mas tipo assim pô eu sei que tem uma resistência só que é isso né que nem você falou os caras escolhem então tipo assim pro regue basta uma ligação acabou tudo se for pregação se for num clube de pessoas curtindo o Lulu Santos com camisa florida pode fazer barulho porque pode vir mil ligações do CDHU do lado ah o Havaí pode Jamaica não pode é isso você entendeu né basicamente isso então a gente sabe que isso acontece enfim mas todos esses enfrentamentos levaram eu a começar a ir na casa de cultura e pô tal e chegou num ponto que eu tive que ir lá e tipo falar pro secretário de cultura cara meu coletivo vai morrer porque ele cresceu se não puder trabalhar e precisa de dinheiro pra eu ter dinheiro eu preciso trabalhar vocês estão tirando o aval de todas as casas noturnas pra eu poder fazer uma festa paga e eu tô tendo que vir aqui suplicar um espaço público pra eu poder fazer festa pública e nessa de tal 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 viabilizei coloquei o EducaSound de primeira parte que foi circulação de evento que é minha proposta original tal então consegui né tal na época lá o Perônio deu uma abertura falou vamos fazer e aí assim nasceu o EducaSound fiz um projeto falando ó eu quero essa praça no bairro São Camilo esse dia essa praça no CICAP esse dia essa praça no outro bairro esse dia sabe assim outro no Vianelo então a gente fez acho que 10 meses de evento circulando bairros periféricos e alguns centralizados da cidade acho que inclusive um dos eventos foi lá no Parque da Uva que foi o primeiro e rolou foi pô super massa então foi a primeira vez do EducaSound isso pré-pandemia 2018 o EducaSound de primeira parte finalizou em 2019 e aí antes que eu conseguisse virabilizar de novo com os caras o mundo acabou pandêmico é entendeu e aí foi isso e aí tava lá eu 2021 21 triste desolado chateado em casa como todos nós sem saúde mental sem dinheiro sem trabalho eu e meus amigos lá da Crilde Skate a gente costuma dizer que tava todo mundo meio assim meio assim era o esfarelado mentalmente sim então tava todo mundo esfarelado da cabeça e aí chega o coque e fala assim amigo bora escrever um proac aí eu falei não vou nada cara nunca escrevi nada não vai dar certo só escrever um livro mais nada só vai me dar ansiedade esse negócio sabe assim e aí vamos fazer tal que não sei o que e aí ele me deu um gás só que tipo você sabe como que é produtor ele me deu um gás eu tinha que entregar o projeto até o dia seguinte porque ele já ia fechar na sexta-feira sim sim trabalha com o coque a gente tem esse ímpeto de fazer as coisas tipo tá você tem 12 horas pra me entregar e aí foi isso fitei o dedo lá escrevi escrevi mandei pra ele tá essa porcaria sinceramente eu estava completamente descrente que ia entrar mandei pra ele ele falou não amigo tá ótimo vou mandar assim mesmo e mandou 9.6 de nota eu comemorei com ele o dia que saiu o resultado eu fiquei tipo a primeira vez que eu escrevi e tipo não foi nota máxima mas foi a maior nota da sessão lá que nós tínhamos inscrito da parte lá não sei como é que chama 9.6 é uma nota excelente vamos combinar porque não tem um 10 não? não nunca existiu nunca vi um 10 enfim aí entrou só que essa segunda edição a gente já tinha pensado eu já tinha pensado na verdade na ensinança de oficina eu já tinha escrito algumas vezes esse projeto mas tinha tentado o SESC tinha tentado outras frentes contratação direta também que nem tinha sido o primeiro pro ar que não foi e estava lá essa ideia guardada eu falei vamos escrever eu falei vamos pegar essa ideia que ela já está aqui sabe isso também porque eu já tinha ela estava ali a ideia mas por exemplo quando eu escrevi para o SESC eu já tinha falado com os professores que eu ia convidar então eu já sabia que tinha um pessoal que toparia já tinha um pré-projeto pronto era mais fácil eu lançar aquele do que eu fazer outro zero e aí coloquei e entrou nossa que lindo e aí veio a segunda parte do desafio né pô a galera dentro da sala de aula porque pô desde 2018 que o Favela não fazia uma grande ação aqui em Jundiaí mudou a geração e aí foi para as escolas para onde foi? foi para o centro comunitário centro comunitário no bairro Tamoio no jardim Tamoio nessa época que eu estava fazendo esse corre de pedir para a dona de barzinho e tal foi um bairro que a gente ficou mais de um ano lá fazendo festa mensalmente o bairro recebeu a gente muito bem a galera curtia demais sabe assim e pô rolou super bem e aí quando pô entrou passamos tal eu já tinha essa ideia de fazer lá no Tamoio porque eu já sabia que isso tinha acontecido né o jardim Tamoio ali acontece assim lá tinha um morro tal né a galera construiu as casinhas tal aí a prefeitura veio um dia com o Fumas desapropriou botou a galera nos prédios CDHU e ficou rapadão nessa época a gente fazia festa no rapadão e aí lei nova tal proibiu ali pancadão não sei o que lá não pode pancadão porque ali nesse rapadão também rolava os pancadão de madrugada tal a gente fazia domingo à tarde e aí depois de um tempo que veio as leis e nós paramos de fazer eu volto pro bairro lá porque eu tenho amigos lá né tal eu falei tomar uma cervejinha a hora que eu chego lá onde era o rapadão tinha um centro comunitário quadrinha espaço bonito sabe assim nossa o que aconteceu aqui os caras a prefeitura fez aí e tal tem uma líder comunitária que toma conta eu falei pô troca ideia com ela não e aí quando o Guaco falou escreve aí tal que nem eu falei peguei tudo que tava machucado na cabeça falei vou colocar no papel isso aqui depois eu resolvo depois eu resolvo e aí lá super rolou lindo sabe cheguei lá falei com a menina da líder comunitária porque é isso ela é líder comunitária ela toma conta então eu pedi pra ela no sábado até já falou tá livre só vai então porque é importante também que as pessoas eu sempre falo isso né quando eu estive do lado de dentro de gestão assim mandem proposta não adianta ficar batendo na porta ou fica assim não cabe ao estado dizer o que é cultura o que não é não cabe ao estado fazer cultura ele tem que fomentar e promover cabe aos artistas proporem é que enquanto o centro comunitário é a mesma coisa né tipo basta aqui ocupem exatamente me proponho e é porque eu falei ela tem lá o esquema dela que ela já tem algumas atividades e também tem uma associação católica que ajuda dentro do espaço então é que nem você falou pô eu não tenho o que falar de associação de igreja religiosa tal que pô entra dentro da quebrada e oferece curso de violão comunitária sabe assim então já tem lá uma associação católica que faz um trampo tem lá outra galerinha que tá dando um dos outros cursos tal mas no horário que eu queria tava livre então eu pedi pra ela ela falou super bem da hora vai ser legal pá e fizemos e aí né chegou a parte do que nem eu falei pô fazia uns dois anos ou mais né por causa da pandemia que eu não botava a cara na rua com um favela pra fazer alguma coisa eu falei como que eu vou arrumar gente pra puxar essa sala agora sabe aí fui lá divulguei e tal e começou a aparecer uma galera eu achei que a gente já tá com menos moral mas deu ali uns inscritos né e tal e aí conforme é curso a gente sabe né esse curso de educação onde ele foi dividido em oito módulos né aí tipo um é pra construir caixa de som o outro pra montar a caixa o outro pra operar a caixa aí tem pra cantar aí tem uma amiga inclusive acho que é amiga nossa em comum porque eu já falei de vossa senhoria pra ela e ela falou até aí né ótima e tal não sei se você sabe a Dani Pimenta sim que escreveu um livro comigo e meu Deus Dani Pimenta eu não sei não sei se você conhece dessas festas que eu ia que eu falei do que você falou que eu ia em festa de skinhead já foi com ela inclusive a Dani Belmonte a Dani é isso mesmo ah gente o Belmonte Tunis é isso é isso a Dani a Dani Pimenta e aí né ela veio dar aula de produção cultural isso só pra galera descrever o projeto então foi isso né o público foi legal que ele foi mais flutuante tinha gente que tava interessada em aprender a construir caixa de som veio nas primeiras teve gente que queria cantar veio só no canto teve gente que queria sabe assim então foi legal porque teve teve um pouquinho pra cada sabe assim eu achei pô sei lá eu achei muito bom né e como que tá a programação vamos lá hoje a gente tá aqui ó último dia sábado 9 de julho vai ser agora dia do meu aniversário último dia ali vamos comemorar no reggae muito bem vamos comemorar no reggae cadê a Dani pra vir no meu aniversário que já foi aniversário da Dani amiga eu já tô tentando viu eu tô perdendo é que a Dani é uma pessoa muito ocupadíssima e requisitada mas é ela já falou pra mim mano no dia que tiver de boa eu vou aí pra gente tocar não vem aqui pra me dar entrevista a Dani Pimenta sim receba a carteirada receba a carteirada carteirada de miliano né como diria o de JRM cara e o legal de de ter sido aprovado dentro de um PROAC é que você consegue remunerar as pessoas você consegue ter estrutura né tirando a estrutura física mesmo do espaço que você precisa material você consegue fazer uma coisa com uma puta de uma qualidade porque a gente que trabalha com cultura a gente trabalha na raça ali né colocando as moedas do bolso junto com a moeda aqui pra colocar a moeda aqui pra reinvestir na hora que você falou Robin Hood sou eu na vida que tenho que trabalhar pra manter um programa de rádio eu trabalho e mantenho aqui com meu próprio dinheiro não entra um real então eu vou lá e não vou deixar essa parada morrer e você vai e faz então super me identifiquei assim nessa parada de Robin Hood e quando um projeto dá um fôlego primeiro quando você tem uma chancela quer dizer que pessoas técnicas não estou dizendo do estado estou dizendo que pessoas técnicas que são da área validaram aqui é não é que são o pessoal que aprova o projeto os pareceristas mas são pessoas da área estão ali representando uma ferramenta do estado mas estão validando o teu projeto também então é legal você ter esse feedback porque eu fiquei felizão que passou com o nove eu falei jamais imaginaria que tinha capacidade para tal muito bem e também foi acho que nunca foi tão fácil que nem você falou tem o respaldo do estado então foi isso cheguei na casa de cultura meu amigo Coque bem lindo lá falou ó galera que é o projetinho pro AAC aprovado os caras ó tá aqui o contato da menina lá tá aqui ó de graça pra você tá bota o logo lá em Anói sabe assim zero questionamentos em qualquer hora que eu chegava ela falava assim tem um projeto aprovado pelo Pro AAC porque você já tem o certificado que aquilo já tá financiado tá financiado não tem gasto exato então que nem eu falei tipo assim os caras vai lá sabe então foi muito fácil né primeira educação onde que eu tive ficar um ano indo lá explicar e vendendo a ideia isso daqui foi tipo ó galera tô com o projeto aqui aprovado opa vem vem vindo entra fica à vontade mas eu falo que a galera que trabalha com cultura tem que se em vez de ficar batendo ah porque ela é rio o sistema tem problemas e eu tem que se profissionalizar e eu acho assim eu brigo com a maneira que o o Pro AAC existe a maneira que a lei Rouanet existe há 20 anos que eu tô nesse rolê então também não acho o modelo mais perfeito mas é o que a gente tem vamos se apropriar dessas ferramentas vamos se profissionalizar tem vídeo meu de 2009 falando galera da cultura tem que se profissionalizar tem vídeo de 2005 aprende a escrever um projeto pelo menos aprende não tô falando porque é uma receita de bolo galera é uma receita de bolo justificativo objetivo contrapartida orçamento basicamente é você justificar porque teu projeto tem que existir mas então eu agora vou defendendo a galera que não se profissionalizou porque eu demorei pra me profissionalizar por causa dessa dificuldade eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade uma com como que eu posso dizer não sei se é pode ser interpretar texto uma dislexia ali sabe assim eu tenho dislexia é horrível abrir um edital e aí ter lá um não sei o que não esqueça que lá um ponto um não sei o que não esqueça que lá um aí você tem que ir lá embaixo e ler o outro um não eu imprimo e vou riscando o que você já leu vai conseguir é horrível vou dar uma coisa e aí já é difícil de você conseguir ler um projeto de lei ou um edital sim porque aí pô a gente sabe né nosso ensino aqui não é dos melhores então não é todo mundo que tem essa formação pá mas precisa outra coisa também mas antes ainda de você de chegar no edital a BCNPJ não não eu acho que a pessoa tem que saber defender aquilo que ela quer propor então pra mim uma dificuldade era essa eu tinha a ideia aqui pra que que meu projeto quem que eu quero atingir pra que que eu quero fazer porque daí você sai do campo dos sonhos e do ideário e coloca na bíscara nem que for por tópicos não precisa fazer textão mas tópico quero fazer isso quero fazer isso eu te falo e depois você vai pras ferramentas depois eu peço ajuda mas é isso que eu falo a galera tem medo de burocracia sim que nem eu a primeira vez que eu fui lá levar o bendito do ofício que não me negaram como escrever o ofício eu escrevi o ofício lá toscamente e tal cheguei lá pra apresentar tremendo porque tipo vão me prender tá ligado estão pedindo a praça e é muito difícil você entender a parada de burocracia tipo pô eu não vou falar aqui não mas eu tive que ir no Senai pra conseguir abrir um meio com competência e ainda tive auxílio de amigos meus que trabalham na área então sabe é bem difícil você se profissionalizar e ao mesmo tempo é fácil mas tem um monte de produtor aqui nessa cidade disposto e ao mesmo tempo é fácil eu nunca me neguei a ajudar ninguém é que a galera tem medo é que nem eu falei eu mesmo a turma dos coletivos voltando lá a turma dos coletivos já tava conseguindo fazer política pública bem pra frente ocupando os espaços não fizeram uma ocupação tomaram de assalto os boys e eu tava tipo e aí presta a tomada do bar pra mim fazer uma festa saca assim então é bem difícil você se profissionalizar e essa galera foi me ajudando coque também e tal a própria Dani Pimenta quando a gente foi fazer o curso tipo assim ah quero ser produtor cultural ela foi passando as paradas aí chegou na parte de profissionalizar ela falou assim nada do que eu disse aqui vai importar se você não tiver um CNPJ sim chega em casa abre o portal do empreendedor e abre um e-mail sabe assim é 60 conto por mês até melhora suas relações com a prefeitura local com tudo com tudo carteirada de e-mail é incrível a galera não entende como é difícil o mecanismo vai ser tese do meu TCC contratação de cultura pela administração pública às vezes não é que os caras estão fazendo corpo mole é que não tem ferramenta os caras acham eu preciso contratar um sanfoneiro os caras acham que eu tenho que pegar três orçamentos de sanfoneiro eu não estou contratando guincho e muitas vezes você vai achar um sanfoneiro que não tem o CNPJ ele vai pegar o CNPJ do parente dele que é barbeiro e aí você não pode emitir uma nota fiscal de barbeiro mas como que eu vou colocar para concorrer a artista eu não posso colocar para concorrer três artistas ah tá vou fazer um sound system aqui baixem seus preços aí então assim a pessoa que me der o menor preço para uma festa sound system eu vou contratar tipo não é assim que você contrata a cultura tá sempre jogando para baixo e tem a subjetividade também tá amiga agora vou falar do poder público tá rolando isso eu não sei não acho que é no PROAC que os caras estavam falando que não sei em qual edital mas tem algum edital aí que os caras estão pedindo no estado de São Paulo o comprovante de quanto você recebeu no edital anterior você não pode pedir a mais sim então tipo assim eu posso pedir dali para baixo dali para cima nunca meu trabalho nunca vai evoluir eu nunca vou ter nada a mais para acrescentar do que aquele projeto passado eu achei um absurdo isso aí também acho um absurdo também acho um absurdo e para contratar dentro de prefeitura você precisa provar que você já recebeu por exemplo já fez aquele valor então ah estou cobrando 15 mil eu tenho que ter pelo menos umas notas lá que alguém já me pagou isso ou mais ou menos um pouco mais dois pontos para mais ou para menos e tipo é isso às vezes eu estou cobrando 15 mil porque eu comprei mais equipamento que hoje vale 15 mil porque dois anos atrás não valia valia sete precisamos reestruturar a maneira com a qual a administração pública contrata artista que é que nem eu falei tipo pô comprei mais caixa de som para a minha apresentação então aumentei o sistema de som antes no começo eu fazia o transporte com uma salveira de um amigo hoje eu tenho que chamar um caminhão baú é o mesmo custo ainda mais com o preço do diesel onde está não é saca então é tudo vai aumentando o custo antes era nós mesmo que carregava a festa e fazia o negócio pô hoje eu não consigo carregar a caixa de som e tocar 8 horas tem que chamar um parceiro para carregar e se profissionalizar também é isso trazer pessoas para dentro incubar a parada porque daí você gera emprego e renda que é um debate tem muito produtor que evolui para isso ele pega o meio dele transforma no ME e começa a incubar outros projetos é da hora isso aí também isso aí Natan acabou o tempo faz tempo estamos aqui ainda bem que o próximo convidado é seu amigo eu falo pra caramba ele vai me perdoar ele vai me perdoar depois eu pago uma cerveja para ele prometeu no ar cerveja aqui hein Rafa está prometido prometeu vai ser hoje caralho muito bom ter você aqui que seja a primeira de muitas sim essa é a segunda né sobre favela primeira sobre favela primeira eu vim com como é que é na rádio na rádio lá era ao vivo né lá era ao vivo coisa boa estamos na rádio mas esse programa está sendo gravado pra você porque essa produtora aqui grava de final de semana porque você tem a melhor programação na rádio difusora é isso e aí consigo fazer o que gravar no horário que as pessoas podem vir pra cá é um domingo é um domingo né mas às vezes as pessoas durante o dia meio dia às vezes é difícil é verdade o que a gente estava falando tem que ter um emprego durante a semana ser artista de final de semana e vai tocando a parada ali é isso aí arrume empregos para serem artistas é esse o ai ai era bom quando eu era só artista só que daí eu tinha oito empregos é isso julhos na veia eu estou julho eu tenho 15 empregos para manter o meu emprego ligado à arte é isso mas tudo bem acontece obrigada viu então ó dia 9 de julho sabadão aonde endereço você tem vamos lá vamos lá 9 de julho sábado das 15 às 20 para quem estava com saudade vamos lá é o encerramento encerramento do educação onde e volta do favela santo se tem as ruas e junte aí depois de um ato de quase 3 anos nossa rua da mina 353 isso fica no bairro Tamoio mas a galera chama lá de balsã que é parte de baixada o Tamoio ele é um morro assim e tem a embaixada o balsã lá embaixo e assim se você puder e tiver na condição leva um quilo de alimento não perecível também para contribuir a gente sabe que está foda para todo mundo não está fácil comida está caro pacote de café custa 24 reais está com um gol de palha estamos com um outro problema nesse país o preço do leite está horrível amiga mas é isso está ruim para a gente que consegue comprar imagina para quem não consegue ainda a gente está reclamando o preço e está conseguindo comprar tem gente reclamando que não tem nem o que reclamar não tem para reclamar é isso a gente precisa mudar esse país aqui e é isso a gente está fazendo essa parceria com o pessoal da igreja católica que toma conta do centro comunitário porque eles têm umas famílias cadastradas lá então eu falei já que vamos estar aqui vamos pedir para o pessoal mais uma contrapartida a galera traz e a gente deixa com eles para eles dar para a família da cidade do lugar que daí já a gente está ocupando o bairro deles está lá vou fazer barulho o dia inteiro que eu consegui devolver um pouco de comida para a galera perfeito demais demais espero aqui em outras vezes sabe que aqui é sua casa eu falo os artistas tem que tomar conta dessa mesa para a gente trocar ideia vou propor mais um monte de vez me aguarde vira palteiro gente vira palteiro valeu obrigado para você que está pela rádio difusora obrigado pela companhia te espero amanhã te encontro amanhã a partir do meio dia aqui na rádio para você que está no youtube não se esqueça de se inscrever ativar sininho vai também no instagram do programa francamente tem site do favela casa de ferreiro preta de pau é um produtor que não produz a própria arte mas não temos site temos o facebook.com barra favela sound temos o arroba favela sound no instagram tem o arroba pnest underline fss vocês que lutem para achar no instagram eu vou deixar linkado tudo no youtube vocês vão no youtube está aqui embaixo para você que está no youtube está aqui embaixo e para você que está na rádio vai no youtube que está tudo escrito lá fica muito mais fácil de você encontrar só clica no mute só vai lá e clica custa zero reais você apoiar um artista custa zero reais você deixar o seu likezinho lá isso é importante zero reais você não precisa de quilo de alimento não precisa pagar ingresso não precisa de pulseirinha vip nada é só você ir lá nem cair o dedo compartilhou já era é importante antes a dinâmica da gente divulgar um rolê a gente tinha lá as pessoas a maioria delas concentradas no facebook tinha uma época que a galera gostava de ser marcada se sentia importante depois criou rejeição hoje parece que morreu isso então a gente tem que compartilhar uns o trabalho dos outros para gerar engajamento vamos fazer essa rede acontecer porque a gente precisa de comida mas a gente precisa de arte também que arte cultura é nosso processo civilizatório já viria Gilberto Gil é ordinário é ordinário tem que estar na cesta básica muito bem consumam arte pessoal consumam arte apoiem os artistas locais eu vou ficando por aqui fiquem bem bebam água e tchau valeu valeu francamente com tainan franco e tchau tchau Obrigado.